Vamos jogar a final da EA Shields Vamos lá, com o líder Manter o uniforme tradicional Dá um corte aqui porque anda demorando para aparecer o time Entramos no adversário para jogar a final O cara parece que está com a Kinect ligada Real Madrid? Borussia Residual Castle 2 Falta Ih, meu saco Oh? Oh, émeu C'est difícil de... Oh, émeu Vamos lá, ai pedido, ui meu saco 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 Ah não, olha, um trocassou no outro Ah não, olha, um trocassou no outro A narração do cara é em espanhol Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 nem eu acreditei nesse gol o goleiro cagou nesse gol só tem que ganhar uma copa depois de 500 vezes chegar na final e perder o problema é essa o o Puta merda! Puta merda! Puta merda! Puta merda! Ah, o cara perde na força! Ah, que pedido! Ah, meu saco! Tô jogando aqui! Ah, merda! Que paz! Que paz! Ah, meu Deus! Tchau! 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 Ah, meu Deus. Ah, meu caro é só. Ah, merda, bom, não fui no caro errado. Ah, meu saco. Ah, meu goleiro pega. Ah, meu saco. Ah, meu goleiro. Ah, meu. Ainda vai pegar a bola. Ah, meu saco. Ah, meu saco. Ah, meu saco. Ah, não. Olha, o cara ganha tudo, sabe? Dividida. Ah, meu saco. 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 Ah merda, o cara não viu Ah, o deito rouba a bola e perde Que droga, tudo da sua Adorar ele lá, com medo de fumar Que medo Ah, que droga Tira o bandoinho Não, vindo a grã, com medo de botar a rotina E o deito a grã Pega, vem A CIDADE NO BRASIL 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 E eu joguei mais Stuit fez 4 defesas Oh, o Mignolay fez 4 defesas Gol do Sterling Assistência do Swag 5 defesas do Wyden Farish Assistência do Aubameyang Gol do Lewandowski Que foi o craque do jogo Com a nota 8.8 O mais próximo dele Foi o Aubameyang com 7.9 A dos meus Melhor foi o Johnson ou Swag Com 7.3 Depois Sterling E esse soco com 7.2 Ai meu céu Mais um bis Tô virando vasco E aí E aí E aí E aí E aí Não apareceu, só amanhã vai aparecer, é isso aí então. Tchau.